Quase 37 milhões de seguidores em uma única rede social. Tanta popularidade chama a atenção não só de fãs e seguidores, mas também de golpistas. Esta semana, a influenciadora digital Virginia Fonseca publicou nos stories de uma de suas redes sociais um texto com um alerta, para que seguidores não confiem em publicações ou links de promoções, ofertas, sorteios, vendas, negócios em geral, que usem da imagem ou do nome dela e do marido, o cantor Zé Felipe. Ao final da nota, ela cita que tem um perfil usando o nome dela para aplicar golpes. Virginia não registrou o boletim de ocorrência, mas o titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos diz que golpes assim têm sido comuns. O que eles fazem, às vezes, é copiar, fazer uma conta muito parecida com alguma conta existente. Eles usam as fotos, que é muito fácil de pegar, é só você entrar e copiar a foto e põe um nome muito parecido, mudando, às vezes, só uma letra, um carácter e quem ali procura, ou mesmo esses criminosos, eles vão atrás de seguidores, às vezes, eles pegam até uma conta e mudam o nome depois. E aí eles passam a se comportar como se fosse a pessoa real. Ele ainda alerta que existem mecanismos para evitar alguns tipos de golpes virtuais. Nesses aplicativos de redes sociais ou mensageiros, é muito importante a ativação da verificação de duas etapas, o segundo fator de autenticação e sempre que possível, vinculado a um aplicativo autenticador específico e não aquela opção vinculada a recebimento de SMS ou de ligação, porque é possível que os criminosos tenham ali uma migração irregular dessa linha telefônica, de modo que ele passe a ter o controle, então eles receberiam essa SMS ou essa ligação, então não é um método seguro. A vítima pode fazer a denúncia em qualquer delegacia, mas a polícia também orienta que o golpe seja relatado na própria plataforma, para que providências sejam tomadas contra o perfil falso ou aquele que foi subtraído. Todas essas plataformas, eles têm ali os seus campos próprios para você reportar, né? Então, assim, se você está diante de um perfil que você viu que é criminoso, um perfil fake, que esteja fazendo esse tipo de exigência, você pode reportar. Então, toda plataforma teria essa opção de reportar esse abuso e quanto mais pessoas estiverem reportando, mais rápido será retirada dessa página, desse perfil do ar. Então, vamos lá.